Que bom que saiu do escritório, senhor. Quer que prepare alguma coisa para jantar? Não, na verdade quero que prepare o quarto de hóspedes. Amanhã de manhã, bem cedo. Quero que passe minhas coisas para lá. E pra que quer mudar de quarto, se o que ocupava com a senhora Stefania é bem maior e mais bonito? Faça o que eu digo, sim? Sim, senhor, está bem. E eu vou pegar os lençóis. Seu Augusto, a Elisa estava perguntando pelo senhor. Agora ela já está dormindo. Só estou dizendo para o senhor saber. Boa noite, meu amor. Papai? Papai? Amor que vive, amor que ama, amor que age.